Música Fala aí meus bruxos, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Samuel, mas vocês podem me chamar de Samuka e hoje eu vou apresentar pra vocês mais um episódio do quadro Fix Hoje eu vou ensinar pra vocês a resolver mais um dos problemas ao entrar na partida quando você tá jogando LOL Nesse problema, fica um aviso de partida em andamento e quando você clica no botão reconectar, ele volta pra mesma tela assim que você consiga realmente jogar o jogo Eu encontrei duas soluções pra esse problema A primeira solução é com o modo de reparação do próprio jogo Pra quem não sabe, o LOL tem uma ferramenta que ajuda você a resolver os seus problemas automaticamente ou... na teoria devia funcionar, mas não funcionou exatamente dessa forma, claro senão não tava aqui Mas de todo modo, você pode tentar utilizar ela também Pra iniciar o modo de reparação é bem simples Se você inicia o LOL, vai em configurações, geral, e lá no final tem o botão pra iniciar o modo de reparação completa Você clica nele e depois clica em sim Dessa forma vai iniciar o modo de reparação completa do seu jogo E assim deve resolver o seu problema Mas se caso ainda assim o seu problema não for resolvido, você pode tentar utilizar a ferramenta Hackstack Ela é uma segunda ferramenta de reparos que a Riot preparou pra League of Legends e que também pode te ajudar Nesse seu problema aí Mas se mesmo depois que você seguir esses passos, seu problema ainda estiver acontecendo Você pode deixar um comentário aqui embaixo que a comunidade do canal pode te ajudar Você pode colocar aqui embaixo se funcionou ou não pra você E qual tipo de problema você estava tendo Se era idêntico a esse ou não De todo modo, espero ter te ajudado E eu vou ficando por aqui Não esquece de se inscrever, deixar o seu like E colocar aqui embaixo se esses métodos realmente funcionaram pra você Então é isso meus bruxos Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri